Ele em vez de morrer Ah, agora sim! Quando vejo o teu olhar Chamar por mim Há uma magia que acontece Esse movimento que tu tens em ti É o que eu preciso És a chama que me aquece Tu mexes comigo Eu fico perdido Quando eu te vejo a dançar Eu sonho contigo E de ti preciso Não deixes esta noite acabar Eu quero estar contigo Bailando só contigo E voltar a passar Uma noite louca Eu quero estar contigo Bailando só contigo E acabar por beijar A tua boca Fico tão perdido Se danças pra mim Enlouqueço e não sei o que fazer Eu não quero que esta dança Chega ao fim Quero estar contigo Até o dia amanhecer Tu mexes comigo Eu fico perdido Eu fico perdido Eu fico perdido Quando eu te vejo a dançar Eu sonho contigo E de ti preciso Não deixes esta noite Não deixes esta noite acabar Eu quero estar contigo Bailando só contigo E voltar a passar Uma noite louca Eu quero estar contigo Bailando só contigo E acabar por beijar A tua boca Quero estar contigo Quero estar contigo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Oh yeah Eu quero estar contigo Bailando só contigo E voltar a passar Uma noite louca Eu quero estar contigo Bailando só contigo E acabar por beijar A tua boca Oh 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 Estar a passar uma noite louca Eu quero estar contigo Bailando só contigo E acabar por beijar a tua boca